E fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 4, galera, isso mesmo, manos. Hoje estamos aqui, mano, de Ford Focus RS, pesado na demo, tá ligado? Esse é um dos carros que eu ainda não trouxe pra vocês. E, manos, o bagulho é louco, já vai explodindo logo o seu laicão. Vamos bater dois mil likes aí, tá ligado, galerinha? E, manos, se você é um inscrito pró, zica do Pantanal aí, já comenta Forza Horizon 4 nos comentários pra ganhar aquele coração, tá? Então comenta Forza Horizon 4 aí que eu vou dar um coraçãozão no seu comentário. E é o seguinte, malandros, bora pro vídeo que o bagulho é uma bomba, tiozão. Cê é louco? Então, galerinha, é o seguinte, manos, hoje eu estou aqui de Ford Focus RS, tá? Pra tá testando ele aí na, 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 no Forza Horizon 4, que esse carro eu ainda não joguei com ele. Então, mano, eu vou tá testando ele hoje aqui pra ver o que a gente consegue fazer com ele, né? Esse é um dos carros que eu ainda não testei. Falta esse e o áudio TT. Então eu vou trazer uma gameplay desse, e depois tunando esse, depois fazendo alguma coisa no mapa com esse. E assim depois com o áudio TT, fazendo a mesma coisa. E eu também preciso gravar uma gameplay tunando o Squirt, eu ainda não tunei ele, beleza? Então vamos que vamos. Deixa eu só dar uma olhada aqui, galera. O faraó tá dormindo ali, tá descansando. Tava só olhando se o, se o faraó tava dormindo. Pra quem não sabe, o faraó é meu pitbull filhote que eu acabei de comprar. Eu tava dando uma olhada, vendo se ele tava dormindo ali, né, na paz, tranquilinho. Então bora que bora, né, galerinha? Bora fazer uma corridinha aqui com o Ford Focus. Vamos ver aí como que a gente vai sair com ele. Corrida de velocidade em Ambleside. Vamos que vamos, vamos ver o que que esse carro tem pra oferecer. Bora, tiozão. Olha como que nós tá. Pesado. Oxi. Oxi. Olha os caras me fechando aqui, rapaz. Dá licença aí, maluco. Carrinho bom, viu, galera? Eu gostei. Ah, uma dica. Que eu achei que melhorou muito a dirigibilidade aqui no Forza Horizon 4. Isso pra quem tá tendo esse problema de se adaptar com o Forza Horizon 3 e o Forza Horizon 4. Eu tenho uma dica pra vocês aí. É o seguinte. Tem uma opção que chama controle de estabilidade. Deixa o controle de estabilidade desligado. Só deixa o controle de tração ligado que vocês vão ver como que vai melhorar a dirigibilidade do carro. Ele fica mais solto, mais na mão, tá ligado? Então ele fica muito melhor pra pilotar. Essa é a minha consideração. Tem gente que não gosta de deixar o controle de tração ligado. Eu já prefiro porque aqui os carros tão saindo muito de traseira. Conforme for a gente for avançando na campanha quando sair o jogo final, eu vou ir desligando as assistências. Aí a gente vai pegando o jeito dos carros, tá ligado? Ó, o maninho aqui tá na frente, o Kleber. Pesado. Tá com outro Ford Focus aqui, ó. Ó, Klebão. Deixa eu dar uma passada aí, mano. Ó. Aham, moleque. Mas é pesado, né, nego? Opa. Deu uma encostadinha de leve ali. Nada demais. Estamos 76%, primeiro lugar, ó. Eu percebi que é o seguinte. Com essa linha de frenagem, né, mano? Antes no Forza Horizon 3, você podia entrar com alguns carros na linha de frenagem. E não precisava frear. Aqui você já tem que frear na linha de frenagem onde tá mandando. Tá mais preciso. Exatamente como é no Forza Motorsport 7, tá ligado? Tá muito top. Bom, carrinho bom, tração traseira, se eu não me engano. Gostei muito dele. É um carro que é na mão, gostosinho de pilotar. Vamos fazer mais uma corridinha com ele. Pra ver o que a gente consegue aí com ele, né? O que a gente consegue fazer com ele. Mas, por enquanto, eu falo pra vocês, hein? Tá um carro sensacional. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos marcar outra corrida. Se eu não me engano, eu fiz essa, né? Agora tem outra aqui do lado. Ah, vamos fazer uma corrida noturna com ele. Pra ver como que ele se sai nas corridas noturnas. Vamos lá. Vamos fazer uma corridinha noturna com ele. Que é o racha de rua, né? Vamos ver como que ele vai se sair no racha de rua. Carrinho gostoso, hein? Eu curti, manos. Tá muito na mão. Tá muito gostoso de pilotar. Tá top. Eu já tô... Hoje, galera, aí... Hoje é quinta-feira, né? Quando esse vídeo sair, vai ser sexta. Então, hoje, pra vocês, na verdade, é sexta. Eu tô gravando esse vídeo na quinta. Então, manos, ó o mutante aí, ó. E aí, mutante? Então, o que que acontece, galera? Ó o radarzão, ó. Hum... 227 km no radar, hein? Depois eu vou gravar uns vídeos e explodir no radar, que vocês aí vão ver, só. Então, galera, o que que acontece? Eu tô gravando muito vídeo hoje. Hoje eu vou gravar uns 15 vídeos. Porque eu vou me mudar pra São Paulo no sábado. E o que que acontece? Quando eu me mudar pra São Paulo... Quando eu me mudar pra São Paulo, galera... Eu vou... Ficar sem gravar até segunda-feira. Porque eu vou instalar minha internet no sábado. Aí eu vou fazer a mudança no sábado. Tem vários BO que eu vou ter que fazer aí. Então, eu já tô me adiantando aí, tá ligado? Pra vocês não ficarem sem vídeos. Entendeu? Gostos reduzidos à violenta, ó. Ó. Ai, moleque. Mexe. Vamos lá pra corrida de rua. O farolzinho tá dormindo. É bom que ele já acostuma que eu falo alto, né, mano? Ele já vai acostumando com o volume da minha voz, né? Eu tô ensinando ele, galera, a não morder nada. Porque senão ele não vai poder entrar no meu estúdio lá, né, mano? Então, aí você já viu como é que é, né? Vai ser dose. Ó. Bora, tiozão. Ó. Ó. Mano, tem até... Uma Land Rover aqui, ó. Dá aquela segurada, né? Porque senão depois a gente vai se lascar, mano. Essas corridinhas noturnas é top, viu, galera? Falar pra vocês, hein? Eu curti, hein, mano? Ó a corridinha gostosa de fazer, viu? Vamos pra cima do Authentics aí, ó. Ó o João Bosco naquele pique, ó. Polar do BR Gamer. Aqui na minha frente, ó. Pesadão, ó. John Play Hobby. Kleber Roller. Hum, malandro. Vamos que vamos. Bora. Bora acelerar, manos. Bora acelerar, que o bagulho é uma bomba. Carrinho, ó. Faz a curvinha bem firme, mano, ó. Ó. Olha isso. Colocar uma quartinha aí, subquente. Que o mano tá na minha bota aí, né? Aí vocês já viram como é que é o negócio. Uma seguradinha de leve. Olha lá, ó. O chão tá querendo me passar de todo jeito. E pelo jeito é um Ford Focus também que tá tentando me passar ali. Já passa dentro do checkpoint, malandro. É aquele esquema, galerinha. Abre a curva e fecha. Dando aquela tangenciada. Tem um mano que deu essa dica pra mim aí. Eu tava pecando muito nisso no controle. No volante eu faço isso com muito mais facilidade. Porque no volante eu já sou acostumado a correr no volante. Então no volante já é uma coisa automática do cérebro. No controle a gente quer arriscar muito mais. Quer fazer as curvas mais fechadas. Então fica mais complicado. Bom, a corridinha noturna a gente conseguiu fazer de boa com ele, ó. Tranquilo. Conseguimos vencer. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Lembra aquela corrida que a gente ia fazer e não fez? Vamos fazer ela agora. Que é uma corrida lá perto do festival. Do primeiro festival Horizon que tem ali. Uma corrida aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá fazer ela. Ela, galera, porque o que acontece? Ela... Essa corrida aqui... É uma corrida muito top. Então eu já quero fazer ela também pra testar o carro. Pra pegar o jeito do carro. Que depois do próximo vídeo do dia... Vai ser um vídeo de... Como se diz? Vai ser um vídeo... Opa! Freia, 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 freia. Nossa! Que topada que eu dei. O próximo vídeo do dia, galera... Vai ser um vídeo de... De... Como fala? Tunagem. Nós vamos tunar ele. Então o vídeo das duas e meia aí vai ser um vídeo tunando ele, tá? O primeiro aqui é só pra dar aquele rolezinho. Pegar o jeito do carro e tal. Vamos ver que horas são aqui. Barolazinho tá dormindo ali, tranquilinho. Na paz. Vambora. Iniciar evento de corrida. Vamos que vamos. Ó o Civicão, ó. Type R. Aqui na direita, ó. Rafa as marcas aí, ó. Vamos ver como a gente vai sair nessa daqui, né? Olha. Nossa! O cara... Do nada piscou, apareceu na minha frente ali. Cês viram? Mano, que viagem, mano. Do nada o cara pipocou na minha frente, velho. Bora, 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 bora. Ó o Swank aqui, ó. Ai, Swank. Mutanteira tá logo ali na frente. Vai descendo como? Os caras tão andando, hein, nego? Os caras tão andando, hein? Rapaz. Vamos dar uma segurada aqui na bota deles, né? Aí freio, jogou no colo. Freio, jogou no colo, nego. Ó. Só por fora, ó. Que nós jogamos pra cá, ó. Sem bater, né? Pra não ser sujão. Mas só é sujão em situações extremas. Aí a gente é sujo. Quando a situação é muito extrema, requer uma certa sujeira da nossa parte. Jogar o carro em cima do nego. Pra quem acompanhou a série do Forza Horizon 3, eu fiz muito isso. Olha lá, ó. O bagulho vai descendo que nem um rojão, malandro. Vai vendo, vai vendo. Vai vendo, moleque. Olha só. Mano, é nóis, nego. É nóis, nego. É nóis, maluco. Continuar, né? Naquele pique. O que vamos? Bom, vencedor é nóis, né? Quem é o vencedor? Vencedor é nóis. Galimano pesadão. Vencedor dos vencedores, parça. Bom, galera. É o seguinte, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá ligado? Mano, esse aqui foi um vídeo mais pra apresentar esse carro aqui pra vocês. Tá ligado? Curti muito, muito mesmo o Ford Focus RS. É um carrinho aí muito top. E eu espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, mano.